E aí galera, beleza? Pato trazendo mais um vídeo, estamos de volta e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com o mano Matheus aqui, olha aí, o parceiro aí, tanto falo dele aqui no canal com vocês, o parceiro tá aí, pra gente poder conversar sobre um assunto, cara, que tá me deixando um pouco curioso e ele também, né, cara, porque é o seguinte, a gente iniciou um novo golpe do cassino, cara, e já faz um tempo a gente tá anotando e percebendo que não tá vindo ouro, cara, é, pra dar uma explicação bem rapidinha aqui pra vocês, é o seguinte, tem um novo glitch, um bug, aqui no, 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 no cassino, né, que se você tiver com ouro, né, na bandeja, você pode duplicar esse ouro, entendeu? Você pega lá, por exemplo, tem 50 barras de ouro, você pega só 49 e deixa uma, assim que você parar de coletar, você trofar tudo de novo, né, e assim galera, é, isso é muito bom, né, isso é muito relevante, cara, porque, porque assim, é, você poder, por exemplo, 1 milhão e 200 mil, você ir duplicando e pegar quase 3 milhões, como aconteceu no meu último golpe dele de, que que veio ouro, né, é muito satisfatório, né, e assim, a gente iniciou um novo golpe aqui, e tá vindo só dinheiro ou obras de arte, né, pra quem não sabe, só tem 3 tipos de, de, de conteúdo da caixa forte, que são as pinturas, né, as obras de arte, é, os dólares, o dinheiro, e as batas de ouro, porque assim, o único item que tem um bug pra você duplicar, é o ouro, e justamente o ouro não tá mais vindo, cara, já, tipo, desde a última vez que eu dupliquei o ouro, que eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês, é, a última vez que eu fiz isso, eu gravei, né, eu pegando o ouro, é, depois desse golpe que eu fiz com o ouro, cara, a gente fez mais umas 4, 8 vezes, ah, 8 vezes mais ou menos o golpe a gente fez, eu vou mostrar pra vocês aqui o golpe que a gente acabou de iniciar, fizemos umas 8 vezes, cara, e não tá vindo ouro mais, chegamos a certa conclusão que talvez a Rockstar tirou, né, o, o ouro do golpe pra poder corrigir o bug, como normalmente as empresas fazem com os games, né, consertam certos tipos de bug que tá dando benefício demais, é, facilitando a vida dos jogadores, né, assim, eu vou até colocar em primeira pessoa pra enxergar melhor aqui, ó, ó lá, o alvo é dinheiro, galera, olha só, o alvo ali é dinheiro, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, acho que a primeira pessoa tava melhor, ó, o alvo é dinheiro, a gente acabou de iniciar esse golpe, fizemos aqui poucas preliminares, ó, fizemos só o da, aqui, a, as armas, e, pegamos aqui o equipamento, né, enfim, tá aí, ó, nosso golpe pra começar, e veio mais uma vez dinheiro, cara, o dinheiro não tem como duplicar, você pode tentar na sua casa, e, seguinte, galera, eu queria saber de vocês, se, por ventura, né, isso é só no meu console que tá acontecendo, se no jogo de vocês aí também tá acontecendo isso, se tá tendo esse erro aí de não tá vindo mais, é, ouro pra vocês, beleza, se quiser deixar nos comentários, exatamente pra isso que eu estou fazendo esse vídeo, pra poder saber de vocês se isso é um bug do jogo, se... se isso é algo do meu jogo, se isso é algo que a Rockstar tá reformando, tá mexendo, se isso tem a ver com a Rockstar, beleza, se tiver muito tempo que vocês fazem golpe e não tá vindo mais ouro, isso pode ser coisa da Rockstar, cara, a Rockstar pode tá consertando isso aí, é, no finalzinho do vídeo eu vou deixar aí o... o videozinho que eu fiz aí do último golpe que eu e ele fizemos, beleza, e, galera, acho que o vídeo vai ficando por aqui, beleza, trouxe o Matheus aí pela primeira vez no vídeo aí, e a gente se vê no próximo vídeo, galera, deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, beleza, pra não perder nenhum vídeo, estamos aí chegando aos 6 mil inscritos, cara, muito obrigado a você que é inscrito, você que não é, seja muito bem-vindo, às vezes caiu de paraquedas no canal, seja muito bem-vindo, cara, beleza, é... e é isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri